Oi, aqui é a Tamiris do Resenha dos Sonhos e hoje a gente vai falar sobre a Biblioteca Invisível. A Biblioteca Invisível é um lançamento de 2016 da editora Monro Branco, da autora Genevieve Kogman, e é o primeiro livro de uma série de cinco livros. O segundo livro está sendo lançado esse ano, então eu resolvi fazer essa leitura. Pus de uma votação nas redes sociais esse livro ganhou disparado, eu não fazia ideia que as pessoas estavam querendo saber sobre esse livro, então eu fiquei um pouco mais empolgada para conhecer essa história. Eu gosto bastante de livros que trabalham a temática com livros, e aqui isso é uma presença constante. A Biblioteca Invisível vai contar a história de um universo onde existem centenas, milhares, não se sabe o número certo de realidades, e no meio de tudo isso existe um lugar chamado de A Biblioteca, e é exatamente o que o nome diz. Uma biblioteca gigantesca, onde eles guardam exemplares de livros desses diversos universos. E os bibliotecários são os responsáveis por ir explorar esses mundos e encontrar esses livros. E aí, a versão escrita no universo X pode ser diferente da versão escrita no universo Y. Na biblioteca o tempo não passa da mesma forma que passa do lado de fora, ele praticamente não passa. Então as pessoas lá dentro, elas não envelhecem, podem ficar ali pelo tempo que quiserem. Enquanto você não quiser mais ser um bibliotecário, você avisa lá o seu superior, existem sim níveis de hierarquia aqui. Você escolhe um mundo em que você quer viver, e a biblioteca banca a sua vida pra que você se aposente, e aí vai envelhecer, enfim. E essas missões da biblioteca podem ser simplesmente ir no universo, entrar dentro de uma banquinha de jornal e comprar um livro, ou algo mega ultra espião, de entrar num lugar que fica escondido, e catar lá um exemplar. A nossa protagonista aqui é a Irene, ela é uma bibliotecária. Ela tem uma peculiaridade de que os pais dela também eram bibliotecários, e ela meio que herdou isso. Porque normalmente os bibliotecários são recrutados desses mundos, sempre pessoas que não tem mais família, que são sozinhas. Ela acabou de voltar de uma missão, e quando ela achar que ela ia poder ficar ali, relaxando um pouquinho, a superior dela diz pra ela que ela precisa ir em uma outra missão, e ainda precisa levar um aprendiz. Esse aprendiz é o Kai, a superior não deu mais informações, disse que ele teria tudo pra dizer, tem alguma coisa meio off ali com ele. A Irene nunca teve um aprendiz, então ela acha estranho que seja colocada junto com ela, principalmente pra ir pra um mundo que tá sofrendo com caos. O caos dentro dessa história é tipo mal, ele começa a bagunçar as sociedades, e a influenciar em cada um dos mundos, pra que as coisas fujam um pouco de controle. Cada um desses mundos tem uma ordem, não é todo mundo que nem nós. Tem mundos que tem vampiros, tem mundos que tem lobisomens, tem mundos onde tem vampiros, lobisomens, féricos. E tem os dragões, que normalmente são aqueles que farejam o caos, e impedem que o caos se prolifere pelo mundo. Só que por algum motivo, pra esse mundo onde a Irene foi mandada, o caos tá meio descontrolado, e nenhum dragão apareceu pra interferir nessa história. Ela tá indo pra buscar um livro dos irmãos Grimm, que deveria estar com um cara, só que esse cara foi assassinado. Teoricamente a ladra que assassinou esse cara foi responsável por roubar esse livro. Então a missão da Irene com o Kai é descobrir quem é essa ladra e recuperar esse exemplar. Só que a coisa vai sair completamente do controle, vai ter várias coisas escondidas aqui, e ela vai ter que descobrir. E voltar pra biblioteca, sei salva junto com o seu aprendiz. O que eu achei sobre essa história? Eu confesso que eu tava esperando um pouquinho mais. Mas eu já vou explicar pra vocês porquê. Esse é um livro que não tá muito preocupado em dar explicações sobre esses mundos. É dito pra gente que pode aparecer qualquer tipo de criatura. E aí pode aparecer qualquer tipo de criatura. Isso é uma coisa que não funciona muito bem comigo, porque eu gosto das coisas bem estruturadas. E esse é um livro que vai brincar muito com isso. Eu tava numa festa de galo, daqui a pouco entra um monte de jacaré atacando. E aí você fica, como assim? Mas dentro da história, pros personagens, tá tudo certo. Porque, sim, isso pode acontecer dentro daquele mundo. Porque como a gente não conhece esse mundo, não conhece as propriedades, as limitações, onde começam e terminam, o que realmente existe dentro de cada um desses universos. Então tem algumas coisas que são um pouco absurdas no meio da trama. O que gera um tom de divertimento pra dentro dessa história, que é interessante. Mas que não é o tipo de história que funciona comigo. Porque eu não consigo crer nessas coisas absurdas que ficam acontecendo o tempo inteiro. E aí, como desde o começo do livro isso já começou a acontecer, e eu vi que era uma característica. Quando isso acontece, eu tento me engajar na história e ver o que vai acontecer. Quando o livro foi se aproximando pro final e algumas coisas foram sendo descobertas, eu acabei não me surpreendendo tanto com elas, porque achei algumas coisas previsíveis. Tem umas coisas que ficam no ar, parecem muito óbvias. Talvez no próximo livro a gente vai descobrir que não são tão óbvias assim. Mas parece óbvio demais. E aí a autora cria um puta de um mistério. E você fica, tá, mas será que já não é tal coisa? E pode ser que seja. E aí se for, vai ser um pouco frustrante. Porque pra mim já é uma coisa que tá meio estruturada. Tem um grande vilão aqui nessa história, que é um cara que saiu da biblioteca há muitos anos. Que ele nem deveria mais estar vivo, porque ele deveria ter envelhecido e morrido já faz centenas de anos. E ele é o único bibliotecário que já traiu esse segredo e tal. Então ele vai aparecer aqui pra ser o vilão da trama. E apesar do fato de eu não ter me identificado muito com a história, Olha, teve uma coisa que eu gostei bastante, que é a questão da linguagem. Eles estão sempre pesquisando linguagem. É muito engraçado, porque eles estão sempre pegando peças de linguagem. Ah, eu não soube me expressar direito. Ah, eu usei palavras muito eruditas. Ou ah, eu usei palavras muito simples. Ou o meu vocabulário tá prejudicado. Porque eles vão juntando expressões de cada um dos mundos e montando uma linguagem. Então eles usam esses contatos com o exterior e esses livros pra buscar palavras da nossa linguagem pra encaixar dentro da deles. Então às vezes ela tá falando e ela, ah, mas eu não sei que palavra encaixar pra expressar o que eu quero dizer. Isso eu achei bem interessante. O Kai é um personagem bem vitolado, assim, também. A partir do momento onde você entende o que ele tá fazendo na história e qual é o papel dele, ele não traz nenhuma surpresa. Ele é exatamente aquilo que se espera dele. A Irene também é uma personagem muito dura. Num primeiro momento eu achei que isso seria uma característica dos bibliotecários. Mas aparece uma segunda bibliotecária na história que tá sempre meio debatendo ali com a Irene. E ela é uma personagem com mais malícia, uma personagem com mais camada. E aí, contrastada com a Irene, a Irene ficou muito sem graça. Foi uma personagem que também não me convenceu totalmente. Porque às vezes ela tem desenvoltura pra algumas coisas. E às vezes ela fica completamente travada. Então eu acho que se ela conseguisse condensar isso durante toda a trama, funcionaria melhor do que às vezes ela tá de um jeito, às vezes ela tá do outro. Eu provavelmente vou ler o segundo livro pra ver se as minhas conclusões vão se firmar ou não sobre as coisas que eu pensei. Se elas estão claras mesmo ou se eu tô enganada. Mas não foi um livro, assim, que eu fiquei mega ultra empolgada pra seguir. É um livro de investigação, então se você gosta dessa temática aí, com elementos fantásticos absurdos, assim. Você tem que estar preparado mesmo e gostar de histórias onde as coisas não tenham muita coerência, às vezes. E que tudo possa ser uma surpresa. E que a surpresa vai vir, vai acontecer, não vai ter explicação. E você vai seguir andando na história. É uma aventura de estar indo sempre de um lugar pro outro, de pistas, de inimigos. Será que esse cara é inimigo? Será que ele não é? Essa edição da Morro Branco tá super bonitinha. Eu lembro quando eles lançaram essa capa, todo mundo ficou bem louco por ela. Ela é toda brilhosa. A edição também tá bem bonitinha. Os capítulos não são longos, então não é uma leitura difícil. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu joinha aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!